Olá a todos, eu espero que esteja tudo bem convosco. Hoje eu trago-vos um look para o carnaval com inspiração indiana, ah pois é! Este vídeo é uma colaboração com a Mafalda do canal Maria Vaidosa, ela é uma querida e super talentosa, portanto eu espero que vocês gostem. Vamos começar pelos olhinhos e para já eu vou aplicar um primer para que as sombras possam fixar melhor na pálpebra e para que durem mais tempo. Em seguida vou aplicar uma sombra em creme bem brilhante para usar como base. E agora vou colocar este pigmento da MAC que tem reflexos rosados e dourados e ele vai agarrar muito melhor à pálpebra exatamente por causa da sombra em creme que nós colocamos anteriormente. Depois vou usar esta sombra num tom assim mais burgundy para definir um bocadinho ali o cantinho do olho e para aquecer um bocadinho também a maquilhagem e dar-lhe outra dimensão. Para definir ainda mais vou usar uma sombra matte também para equilibrar aqui um bocadinho os brilhos, né? Senão paremos uma bola de cristal e pronto, que ele começou assim meio a merceeiro, uso ali os deditos e tal para arranjar ali uma coisa ou outra e pronto. Depois vou usar este lápis da Kiko para, e ali tinha um cabelo, queijo, já está, para colocar na linha de pestanas inferiores. Depois vou usar o eyeliner, esta parte correu seriamente mal porque eu preciso de uma assistente, não sei se vocês estão a parar, obrigada Inês. Mas pronto, basicamente eu fiz o eyeliner tipo gatinho e eu não consegui filmar mais porque ficou muito mal. Aqui estou a enrolar as pestanas, não é? Vocês já sabem como é que isto funciona. E a aplicar a máscara, quantas mais camadas melhor, com caretas ou sem caretas, tanto faz. E eu apliquei nas pestanas de cima e também nas pestanas de baixo. De seguida passamos então para os produtos da pele, pois é. Eu vou usar esta base, que tem um acabamento bastante natural e com um pincel, que eu já vos falei no vídeo anterior, que também ajuda a dar exatamente esse acabamento mais natural. Eu não usei corretor porque a minha pele não está assim tão em mau estado, né? E portanto não achei que havia necessidade disso. E depois, o pauzinho é sempre essencial para matificar a pele e também para fazer com que a base dure mais tempo. Depois, para aquecer um bocadinho a tex, eu passei aqui um bocadinho de bronzeador. Tentei fazer assim uma espécie de contorno. Vá lá, não julguem, não digam que ficou assim tão mal. E para terminar, usei um blush num tom neutro, porque já tinha tanta cor nos olhos e não faltam os lábios, portanto fiz assim uma coisa mais natural. Para os lábios, eu escolhi uma cor também neutra e usei um lápis para delinear os lábios e para os preencher. E no final, terminei com uma cor um bocadinho mais clara para lhe dar um bocadinho de dimensão. Todos os produtos são mate e no final passei um bocadinho de iluminador da outra paleta onde tinha o bronzer. E é este o resultado final. Depois, pronto, basta vocês colocarem acessórios à vossa escolha. Já sabem que quanto mais brilhantes nestas coisas, melhor. Porque acho que fica, sinceramente, muito mais bonito. O Tica não pode faltar. E pronto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu diverti-me imenso ao fazê-lo. E acho que a ideia mesmo é essa do carnaval. Seja este o disfarce que vocês escolham ou outro qualquer, divirtam-se. Isso é mesmo mais importante. Está bem? Namastê. E até um próximo vídeo. Não se esqueçam de ver o vídeo de uma falda. Está aqui. Basta clicarem na imagem e vão direitinhos para o vídeo dela. Beijinhos, beijinhos, beijinhos. Obrigada. E até um próximo vídeo.